Direto e reto, vamos iniciar uma nova Master League no experimento de hoje. O time que vamos começar não tá no PES 2021, a gente inseriu ele. É o pior time que temos no jogo, o Floresta do Ceará. Apesar de ser o pior, o time tem 50 bilhões nos caixas. Não pra ter um CT, a gente já tá pegando aqui o do São Paulo por empréstimo, mas o objetivo é simples e reto. Estamos na Série A do Campeonato Brasileiro e iniciamos com o pior time. Com o overall todo ridículo, mas podemos contratar os melhores jogadores do mundo. Pra isso, o time tem que vencer. A cada vitória, contratamos um jogador. E será que a gente consegue vencer com o pior time desde o início na Série A? É o que veremos hoje, mano. Detona no like, se inscreve, ativa o sininho, me siga nas redes sociais e sem muita enrolação, hashtag partiu, bebê. Não economizamos em nada, eu já tô aí dando minha entrevista. Sou o treinador do Floresta com essa cara de Frank Stein. Porém, mais feio que a minha cara é o nosso elenco. Todo mundo aí, 50, 40 de overall é o que tem pra hoje. Começamos jogando a Copa do Brasil na primeira fase. E bora ver, se a gente venceu o primeiro jogo, já podemos contratar. Porém, o Sampaio Corrêa nos venceu por 1x0. Temos ajustada no elenco, mas não adiantou de nada. A gente já foi eliminado. Já tô sob pressão, cara. Mas vamos começar a Série A, precisando de uma vitória pra trazer o melhor do mundo. Nós estamos próximos de ser demitidos. 14 jogos, 14 derrotas. Só que aí tem um porém na nossa regra. Estamos na segunda janela que vai abrir agora. E essa sim, a gente já pode contratar o primeiro jogador pra ver se equilibra. E aí a gente consegue mais vitória. Tô conferindo aí na tabela, ó. Zero pontos. 50 bilhões de orçamento de salários e transferências de todos os que temos. Eu vou escolher o Neymar Júnior pro nosso ataque. Acredito que ele vai dar certo. Vamos pagar um bilhão, isso não importa. Salário a gente dá o que der, mano. Tanto faz também. E se ele conseguir vitórias, a gente pode buscar mais jogadores. Negócio mais do que fechado ainda no CT do São Paulo. Com o Muricídio auxiliar, o Neymar se apresenta ao time do Floresta. Não adiantou de nada. Terminou o campeonato. A gente ficou com inacreditáveis zero pontos. É isso mesmo. Estamos rebaixados aí pra Série B. E já podemos nessa primeira janela da Série B buscar mais um reforço. Até tentar equilibrar o nosso time. Caímos com Botafogo, Havaí e América. Subiu Grêmio, Vasco, Guarani e Esporte. Na esperança de ter dias melhores, eu vou buscar um cara que aumente o nosso espírito de equipe. O Van Dijk também tem a liderança como sua habilidade. Então, bora contratar esse zagueiraço por quase mais de meio bilhão de reais. Por dois anos de contrato. Taxa de rescisão. Não vamos mexer. Vamos dar muito bônus pra ele topar. E será que a gente consegue vencer a primeira agora? A grande transferência. Da Série B, ele já tá com o uniforme e tudo. Eliminados na Copa do Brasil com duas derrotas. Seguimos sem reforços. Olha aí o primeiro empate. O primeiro ponto que a gente conquista nesse experimento. Barra desafio. Mas não adianta em nada. Só vale vitória. E ela veio na terceira rodada contra o Bahia na Série B, mano. Bora buscar mais um reforço. Vou investir novamente na defesa. Dessa vez, num grande goleiro. O melhor que temos é o Donnarumma. 500 milhões por ele. Com salário de 63 milhões. E dois anos de contrato. Bônus de atuação de gol e de vitória. Opa, que na sexta rodada deu bom de novo. 2x0 pra cima do Ituano. Mas vamos buscar o Messi, que ainda tá no PSG. 900, quase 1 bilhão por ele. 100 milhões de salário. Dois anos de contrato. Bônus tudo no talo. E bora ver. Eita, sétima rodada. Outra vitória. 2x0 pra cima do Operário. Vou pegar um cara do meio campo agora. O De Bruyne. 90 de over. 1 bilhão e 100 milhões. É a multa recisória dele. E o salário, quase 100 milhões também. Décima rodada, mais uma vitória. 4x0 na ponte. Vamos buscar outro reforço, que vai chegar a partir da décima quarta rodada. Todos esses que eu contratei. Isso porque a janela tava fechada. E ainda tá. Vamos buscar agora um centroavante, pra gente ter o Neymar na esquerda e o Messi na direita. O Haaland vale quase 1 bilhão. Dois anos de contrato. A gente manda 500... Não, 55 milhões. O salário dele é a metade do salário do Messi. E todos esses reforços vão chegar a partir de agora, ó. Décima quarta rodada, onde estamos na lanterna da série B. Se liga aí, ó. No Donnarumma me cumprimentando. Eu achei que ele era mais alto, mano. Não é tão alto, não. De Bruyne também tá parando pra tirar aquelas fotos. Dar aquela olhada pra galera. E cumprimentar o Muriçoca. Dá um confere como tá o nosso time agora, véi. E com 87, agora dando a abraçadeira pro Messi, a gente chega a 97 de espírito de equipe. Começando, hein. 1x0 pra cima da Chape. Vou contratar o Jorginho, brasileiro, naturalizado, italiano. 89 de over, quase 400 milhões. Vamos dar salário tudo no máximo também. 3x1 pra cima do Náutico. Bora mais. Mais um meio campista, dessa vez o Kantê. 88 de over, 431 milhões e 48 aí de salário, com tudo de bônus. 2x0 no Grêmio Novo Horizontino. Outro meio campista, dessa vez o Bruno Fernandes, que é português e tá valendo 700 e cacetada de milhões, com 36 de salário. 1x0 pra cima do Brusque também, outra vitória. Fechar a nossa defesa, Rubem Dias, 90 de over, 550 milhões e um salário de 60, com tudo de bônus. 1x0 no CRB também, terminou a primeira janela, primeiro turno. Acho que agora é o último reforço, vamos de Rubem Neves. 279 milhões pra ele, 33 em salário e os bônus também. Os caras tão aí, ó, fechamos com todos. Leandro Pelo, nosso time ainda falta um zagueiro e vamos vencer a próxima. Já vencemos, 3x1 no América Mineiro. Fechamos os 11, agora não podemos buscar mais ninguém e o Éder Militão é pra fechar a defesa, 269 milhões, 41 de salário. O mestre do nosso time foi eleito o Bola de Ouro da France Football. E de lanterna da Série A com 0 pontos, a campeão da Série B disparado aí com 85, mano. Eu acho que agora já era também, né? A gente fez aí a seleção com simplesmente 6 jogadores do Floresta. Isso é raridade em qualquer jogo aqui que a gente faz na Master. Com direito ao Haaland sendo eleito o melhor jogador da América. A gente subiu com Bahia, América, Botafogo. Coritiba, Esporte Atlético, Goianiense e Vasco voltaram à Série B. Começamos já a terceira temporada só goleada. 5x0, 5x0. Vamos de novo avançando. 2x0 no Bahia, 5x0 neles. 2x0 no Esporte, 3x0. 1x0 no Galo, outro 1x0. Decisão da Copa do Brasil, 1x0 no Flamengo e 4x1. A gente vai ganhar todos os jogos agora com esse time super apelão. Não vai ter o que fazer. A gente termina o experimento por aqui. E sim, cara, fazendo essa parada de poder contratar qualquer cara. Depois de uma vitória, a gente consegue sim montar o time mais apelão do mundo. Tamo junto.